Pai, Alô, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Então o Senhor já vai dar a bênção. Pai, eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para todos sempre, Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Bendita são as vossas bocas que falam a verdade, tenho toda a minha paz, meus filhos, até sábado, na graça de Deus. Tchau.